Caracas, eu não lembrava como era essa prova tão dura. Acho que a última vez andamos com chuva, com uma velocidade menor. Lomba, bastante. Todos os tipos de lomba. Então, assim, pra você chegar muito rápido e interpretar como era a lomba, era um risco muito grande. Então, aí, demos aí duas picadas no chão, aí, uns dois sustos grandes. Infelizmente, furou um pneu. A gente perdeu muito tempo. Agora, nem sei, eu acho que ficamos em quarto aí, na geral. Mas, como o meu amigo sempre diz, o jogo não acabou. Então, amanhã tem corrida ainda. Vamos lá.